Bom, pessoal, vamos fazer essa questão de número 155 do Enem 2021. Um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R$10,00. Ela é composta por 400 gramas de frango, 600 gramas de batata doce e uma hortaliça. Atualmente, os preços dos produtos para essa refeição são... Aí vem a tabela pra gente, onde nós podemos ver aqui, ó, os preços do frango, né, por quilo, da batata e da hortaliça. Em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no quilograma da batata doce. E os outros preços não serão alterados. O atleta deseja manter o custo da refeição, a quantidade de batata doce e hortaliça. Portanto, terá que reduzir a quantidade de frango. Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango em que o atleta alcançou o seu objetivo? Bom, gente, o problema é o seguinte. Antes o atleta consumia R$10,00 usando esses preços aqui, certo? Agora, o que vai acontecer? Vai haver um aumento no preço da batata doce. A batata doce, que custava R$5,00, vai aumentar 50%, tá? E aí, eles querem saber, assim, ó, se for pra ele gastar esses mesmos R$10,00 que é fixo, né, e comer essas coisas aqui. Com o aumento da batata doce, qual será a porcentagem da redução do valor do frango? Porque o atleta, ele vai comer a mesma gramagem de batata e de hortaliça, mas ele vai diminuir no frango, né? Aí, quer saber quantos porcento que vai ter que diminuir no valor do frango, tá? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, gente, é ver qual vai ser o novo preço da batata doce. Isso aqui dá pra fazer de cabeça, né, gente? Ó, 50% é metade de 100%. Se fosse 100%, seria 5%, né? Mas como é 50%, vai ser R$2,50. Então, a batata doce, ela vai ter um aumento de R$2,50. Mas pra quem não souber fazer essa conta, gente, assim, de cabeça, 50%, é só vocês lembrarem, 50% é o mesmo que 50 dividido por 100, que dá 0,5. Aí, é só você multiplicar 0,5 vezes 5, que vai dar os R$2,50, tá? Então, o novo preço aqui vai ser R$7,50, porque vai subir R$2,50, tá? Que é o aumento de 50%, beleza? Então, agora, a batata doce é R$7,50, a hortaliça continua o mesmo preço. Vamos ver quanto, então, que dá a refeição desse atleta só comendo a batata e a hortaliça? Porque aí, depois, a gente vê o que falta pro frango, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. A batata doce, ele come 600 gramas, né? De batata doce. Vamos dizer quantos reais que ele come, né? Porque ele não come um quilo, né, gente? Não pensa assim, não, ó. Porque tem gente que já vai querer somar esse daqui, mais esse, não. A batata doce é R$5 o quilo. Ele vai comer só 600 gramas. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. R$7,50 são pra um quilo que é mil grama, não é? Mil grama. Agora, a gente quer saber qual vai ser o preço se ele comer 600 gramas de batata doce. Que é uma regra de três simples, usando grandeza diretamente proporcional, né, gente? Vocês fazem 7,5 sobre x, igual a mil sobre 600. Aí, multiplica cruzado, x vezes mil dá mil x. E 7,50 vezes 600 vai dar 4.500. Agora, é só você dividir 4.500 por mil, que vai dar 4,50. Então, gente, o atleta vai comer a batata, que é 4,50, mais uma hortaliça, que é 2 reais. Qual o total do que ele vai comer? 4,50 mais 2, 6,50. Agora, o resto, pra dar 10 reais, ele vai comer de frango, certo? Então, vamos ver quanto que ele vai comer de frango. É 10 reais menos 6,50, não é? 10 reais menos 6,50, sobrou 3,50 pro frango, tá? Bom, pessoal, então, a gente já sabe aqui que ele vai poder gastar em frango 3,50. Mas aí, quanto que ele comia de frango antes, né? Nós precisamos saber, porque assim, ó, o quilo é 12,50. Ele comia só 400 gramas. Vamos saber quanto que ele comia, pra saber quanto que vai diminuir agora de frango? Tá super fácil essa questão do Enem, né? Pra quem estuda porcentagem aí, gente, isso aqui tá muito fácil. Então, assim, ó, vamos lá, 12,50 é 1 quilo de frango, que é 1.000 gramas, né, gente? 1 quilo é 1.000 gramas, lembra disso, né? Eu quero saber quanto que ele vai pagar se ele comer as 400 gramas. Montando a regrinha de 3, 12,5 sobre X, igual a 1.000 sobre 400, certo? Multiplica cruzado, X vezes 1.000, 1.000 X, 12,5 vezes 400, vai dar 5.000. Aí, isola X, fica 5.000, dividido por 1.000, gente, já tá na cara que é 5 reais de frango, né? Ele comia 5 reais de frango, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 5 reais e diminuir menos 3,50. 5 reais menos 3,50, ou seja, vai diminuir o que, gente? Ele vai diminuir no seu prato de frango o valor de 1,50, tá? Então, ficou bem fácil fazer essa conta, ó. Eu quero saber 1,5 é quantos por cento dos 5 reais, dos 5 reais que ele gastava aqui, ó. Ele gastava 5 reais, né? E diminuiu 1,50. 1,50 é quantos por cento? É só você dividir 1,50 por 5, tá? 1,50 dividido por 5 vai dar 0,3. Aí, pra saber quantos por cento é isso aqui, é só fazer 0,3 vezes 100, que dá 30%, certo? Essa aqui é a resposta correta. Simplesmente, muito fácil essa questão, gente. Vocês vão marcar a letra C, tá bom? Muito fácil mesmo. Essa daí foi de presente. Ah, pessoal, não esquece de dar um curto. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a professora Isabel Santos. Eu sempre estou aqui pra auxiliar os alunos nas atividades, tá bom? Beijo, beijo da Tia Bel. Beijo.